Pode usar, 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 pode Que eu vou lousar também, que eu vou lousar também Mete a pica, vai, vai, mete a pica, vem Tenta na minha piroda, tenta na minha piroda Taca, 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 pica no xerecão, taca pica na xerequinha Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha Dois M do Youtube é o foco das piranha, pô Muito querido, muito querido Mete a pica, vai, mete a pica, vai Tenta na pota da botanela, tenta na pota da botanela, tenta na pota da botanela, bota nela, bota nela No último dia eu volto, que eu vou lousar também, que eu vou lousar também Mete a pica, vai, vai, mete a pica, vem Tenta na minha piroda, tenta na minha piroda Taca, 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 pica no xerecão, taca pica na xerequinha Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha Pode, pode, pode